Eu sou o Stefano e vou falar um pouquinho sobre trabalho remoto sustentável, desmistificar um pouco e falar um pouco sobre como é que é esse negócio na realidade, né? Então um pouquinho sobre mim. Trabalho há 12 anos com desenvolvimento de software, FullStack, Rails e React. Dois anos trabalhando full-time remoto com a empresa TopTal e eu moro há cinco anos em uma fazenda. Opa! Moro há cinco anos em uma fazenda, né? Tem boizinho lá e trabalho remoto totalmente. E falo um pouco das várias experiências que eu tive em várias formas diferentes que eu já trabalhei remoto. Eu já trabalhei remoto home office, já trabalhei em co-working, já trabalhei em startup esquema de garagem da galera ir lá e trabalhar no lugar em que eu morava. E tem alguns pontos que podem ocorrer erros, né? Você pode ter alguns problemas nesse tipo de contexto. Algumas coisas que você ganha, algumas coisas que você tem que se preocupar. Então primeiro falar a questão de, bom, e aí? Pra que remoto? Porque remoto que eu tô falando isso, né? Eu adoro trabalho remoto, eu não me vejo trabalhando de uma outra forma hoje em dia, trabalhar alocado. Por causa da questão da liberdade. De você ter a possibilidade de escolher aonde você vai trabalhar e muitas vezes quando você vai trabalhar. E aí eu vou desmistificar já primeiro essa imagem aqui, né? Tem um cara ali na praia com laptop. Parece legal, né? Trabalho remoto. Só que, será que ele tá enxergando a tela com aquele óculos escuro ali? Será que o Wi-Fi dele é bom? Ele consegue fazer uma webcall com os outros colegas, com os clientes? Consegue fazer um screen share do que ele tá fazendo ali? Será que tem uma boa conexão realmente, né? Será que não vai entrar água, areia no laptop do cara, meu? Não vai estragar esse negócio aí? Então, não é bem assim, né? Existem algumas regras que precisam ser tomadas, né? Não é também liberdade total, absoluta, né? Bom, então, algumas possibilidades, né? O que que isso te dá, então? Então, a questão de você poder escolher de onde você vai trabalhar permite que você trabalhe próximo de pessoas que você gosta, dos seus animais de estimação, dos seus amigos, enfim. Você pode, por exemplo, fazer um esquema de mochilar o mundo, né? De pegar, botar seu computador numa mochila e sair andando por aí, passar por vários países enquanto você trabalha, digamos, part-time ou trabalha à noite, ou sei lá, e paga as contas que você teria da sua viagem. Tem muita gente que eu conheço que faz isso. Você pode morar onde você quiser, você não precisa morar num local onde você está hoje em dia, você pode ir pra praia, montanha, você pode, sei lá, morar num trailer, morar num Starbucks, passar o dia inteiro lá. E você pode fazer coisas como eu fiz, digamos, essa semana, que foi assistir Avengers no meio da tarde, pegar uma sessão mais livre. E depois compensei o trabalho, né? Obviamente acordado com o cliente e tal, de que eu ia ter uma mudança de horário aí na minha rotina. Então você não fica muito fixo nessa questão de tempo e espaço. Então são algumas possibilidades bem legais que você pode ter, né? Por exemplo, almoçar junto com pessoas que você gosta é algo que dá pra fazer todos os dias. Bom, então quando eu falo de trabalho sustentável, pra mim vem muito essa ideia de que pra mim trabalhar sustentável é você conseguir dormir bem, acordar bem, né? E conseguir levantar e sair da cama bem, basicamente. Se você está conseguindo isso, então provavelmente você está num caminho legal. Se você chega à noite e você tem problema pra dormir, você está com ansiedade, você está com alguma coisa, já tem uma treta. Se você acorda de manhã e você não tem a menor vontade de sair da sua cama, é um outro problema. Então é um indicativo muito bom de como a coisa está indo. Então primeiro assim, remoto não é isolado. Não é pra você fazer um esquema assim, forever alone, vou, ah, beleza, vou trabalhar de casa, vou ficar o dia inteiro em casa, não vou sair, não vou ver ninguém. E vou fazer isso uma grande quantidade de tempo na minha vida. Você vai ficar meio louco, né? Vai virar o carinha que falava com a bola Wilson lá no filme. Então não, né? Assim, se você tem a possibilidade de trabalhar onde você quiser, tente encontrar pessoas, ficar com pessoas. Vai ajudar muito a sua saúde mental se você fizer esse tipo de coisa. Bom, questão de local de trabalho. Dado que você pode escolher o seu local de trabalho, tem que ter uma certa preocupação com ele. Você tem essa liberdade, mas você tem que ter essa preocupação. Então, por exemplo, o Wi-Fi com certeza é, ou o cabo internet, ou o que for, é uma das grandes preocupações que você vai ter. Então, por exemplo, eu moro lá numa fazenda de Baia, mas eu tenho uma internet empresarial, fibra ótica conectada dentro da minha casa. Eu pago caro por isso, mas eu tenho a garantia de que eu consigo ter 99% de uptime na minha conexão. E que se eu precisar ter uma conversa com alguém do outro lado do mundo, eu vou conseguir ter uma tranquilidade disso. Eu não vou ficar, puxa, choveu hoje, será que vai ter internet? Não tem muito isso. E também, como estão as condições do seu trabalho? Como é que é o seu computador? Como é que é o seu escritório? Tem barulho? Não tem barulho? Então, são algumas coisas que precisam ser pensadas, mas pensar seriamente, tipo, onde eu vou querer trabalhar? Não é mais uma imposição, você tem que trabalhar aqui. Então, se não é uma imposição, qual seria o local ideal para você fazer esse exercício? Qual o lugar que você ficaria mais confortável, que seria mais interessante? Evitar trabalhar da cama. Então, a não ser que você tenha muitos gatos, porque daí você usa eles de coberta e você fica quentinho e amado e está ótimo. Mas, se você não tiver muitos gatos, por que não é legal você trabalhar da cama? Primeiro que você está misturando um espaço de descanso com um espaço de trabalho. Então, quando você for dormir, você vai estar pensando no trabalho. Você está no mesmo local em que você estava trabalhando. E quando você for acordar, você vai querer dormir, porque você está no local de dormir. Então, você mistura as coisas, isso já não é legal. E a questão de ficar sozinho, né? Se você está trabalhando na cama, a não ser que você tenha gatos ou um cônjuge que vai ficar lá trabalhando com você, você provavelmente está sozinho. Então, ok, como exceção, tudo bem, né? É que nem comer saudável. De vez em quando você sai um pouquinho, mas não pode ser a regra. Você não pode falar, beleza, meu escritório é minha cama. Isso não funciona legal se você faz isso por uma certa quantidade de tempo. Bom, aí tem a questão da rotina, né? Como é que você vai ajustar os seus horários? Como é que você vai trabalhar com isso? Geralmente, quando você está trabalhando no remoto, muitas vezes você tem diferenças de fuso, né? Geralmente, você está trabalhando para clientes que talvez não estejam no mesmo fuso que você. Então, talvez o seu horário seja com base nesse horário do cliente, né? Ou dos outros colegas que estão trabalhando com você. Então, tem algumas adaptações, né? Eu falei, beleza, você tem uma liberdade de tempo, mas ela não é absoluta. Você ainda vai ter que negociar isso com o restante das outras pessoas. E uma das coisas que é muito importante estabelecer é horários rígidos de trabalho com as outras pessoas. E ter uma comunicação efetiva disso. Você não pode falar, não, tudo bem, você pode falar comigo em qualquer horário, em qualquer horário eu estou disponível. Porque aí você vai começar a receber ligação nove horas da noite, você vai estar cansado e você vai ter que trabalhar. Então, é importante ter uma regra de quando você começa, quando você termina, né? Porque justamente, apesar de você ter essa liberdade, você precisa ter algumas regras para não se perder um pouco nesse processo. E, bom, quais são os problemas que você pode ter se isso não ocorrer, né? Se você acabar se perdendo um pouco nessas práticas, né? Então, algumas que eu já passei, ou que meus colegas próximos passaram, né? São burnout, né? Então, você não quer mais trabalhar em alguma coisa, você senta na frente do computador e você tem bloqueio de escritor, digamos. Você não consegue escrever o código, você não consegue ser produtivo. Você pode ter estresse, então você pode... Você vê o seu telefone tocar e já dá um ataque de pânico, assim. Você já quer tacar ele pela janela. Você vai falar com as pessoas e você não fala oi, tudo bem. Você fala o que foi. Então, é um outro sintoma, né? Depressão também, sentir sozinho, sentir sem vontade de fazer as coisas. E acontece até o extremo de ter o tal do chá de sumiço, que já aconteceu comigo e com outras pessoas. Simplesmente você fala, ah, meu, já era. Eu vou ficar offline, eu vou desligar o celular, eu não vou na internet e ninguém vai me achar e eu vou passar uns dias assim, né? E aí todo mundo, meu, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? E você está lá naquele meu esquema de ataque de pânico total, assim, que você não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. E como é remoto, dá para você fazer isso, né? Mas não é óbvio, é péssimo para qualquer tipo de carreira e de contato que você possa ter. Então, é importante tomar um certo cuidado para não chegar nesses extremos, né? A questão da comunicação, quando você trabalha remoto, ela é muito mais importante do que no presencial. Você não está vendo a pessoa, ela não está ali do seu lado. Então, às vezes, o que você acha que você quis dizer para a pessoa, que no presencial, ela olhando a sua face, ela conseguiria entender. Tipo, ah, ele está fazendo uma piada, ele está falando sério. Quando você está escrevendo, ou quando você não tem um vídeo, digamos, isso pode se perder, né? Fica mais sublime. Então, é muito mais importante você se comunicar mais. Então, por exemplo, se você estabelece uma rotina de trabalho em que de tal horário a tal horário você se propõe e está disponível, então, se alguém manda alguma mensagem para você, você tem que responder prontamente para as pessoas, porque elas não sabem onde você está, se você está na frente do computador ou não, se você não está. E se você começa a passar tempo sem responder ninguém, começa a aumentar esse delay entre as pessoas te mandarem uma coisa e você demorar para responder, sendo que supostamente estaria naquele horário em que você está trabalhando, isso começa a causar uma certa incerteza, uma insegurança, de, pô, será que o cara está mesmo fazendo um bom trabalho? Será que não? Então, comunicação é importante ser diária, é importante ser frequente diária, não só, tipo, ah, uma vez por dia a gente conversa. É importante você ter chamadas de vídeo em que você mostra a sua cara e as outras pessoas também mostram a cara deles. E é importante também você... O que eu ia falar disso? Ah, de você puxar assuntos sobre coisas fora do trabalho também. Porque você dificilmente vai ter aquele encontro no corredor em que você vai perguntar, e aí, como é que está a sua filha? Como é que está a família? Vai viajar? Geralmente, quando você trabalha remoto, as conversas são muito mais focadas, né? Vamos falar sobre funcionalidade blá, bug e tal, qualquer coisa assim. E acaba se perdendo um pouco a comunicação humana, né? Você vê as pessoas como pessoas e não como só prestadores ou coisas do tipo. Então, é importante você ter... E ser proativo em relação a isso, né? Em conversar mais sobre coisas fora do trabalho com as pessoas nas quais você está trabalhando. É importante você ter uma política sobre dias livres bem estabelecidas. Então, você começa um novo trabalho e você fala, olha, como é que a gente vai fazer com o esquema de dias em que eu estiver doente, quando eu quiser tirar umas férias? Muitas vezes a gente acaba pegando projetos remotos que são PJ, então, supostamente, por contrato você não tem umas férias pagas, né? Então, você tem que pensar um pouco a respeito disso. Como é que você vai estabelecer esse esquema de dias livres? E não dá pra ser tipo, ah, todo dia que eu tirar agora, eu vou compensar depois. Talvez isso tenha uma alteração no quanto você vai ganhar. Mas não dá pra ficar loucamente correndo atrás de tempo perdido, porque isso vai virar uma bola de neve. E aí, bom, como você não vai encontrar fisicamente muitos outros desenvolvedores, você pode até ter uma comunicação legal com eles, mas não vai ser aquela coisa super próxima, se torna mais importante você ter uma vida social ativa na parte profissional também. Então, poxa, vamos em congresso, vamos em evento, vamos organizar um happy hour, né? do pessoal que está trabalhando nessa empresa, do pessoal que trabalha remoto, do pessoal da região, enfim, evento é o que não falta, né? Então, é fácil de você conseguir encontrar alguma coisa pra fazer network, compartilhar experiências, né? Enfim, tudo isso que é importante que você acaba não tendo tanto diariamente. Outro ponto que é importante em relação a essa parte de saúde mental, questão de estabilidade financeira, né? Você pode pensar, poxa, eu vou trabalhar remoto, eu estou afim de fazer um bom dinheiro, então eu vou correr com vários projetos simultâneos, e vou entregar meio que tudo junto, vou ganhar uma bolada de dinheiro, e dá pra fazer isso, né? Mas, isso vai acarretar uma carga em você, que se você mantiver isso por uma grande quantidade de tempo, você vai ter aqueles problemas de estresse, etc. E aí você vai entrar no oposto, você vai falar, beleza, então eu trabalhei que nem o louco, agora eu cansei, eu vou passar dois meses sabáticos aí, né? Então você tinha aquele dinheiro legal, aí você passa dois meses só torrando, o negócio vai embora, né? E você fica nessa montanha russa financeira, né? Em que hora você tem dinheiro, hora você não tem, então é importante se preocupar um pouco mais em relação a essa estabilidade aí, como é que essa coisa funciona. Por fim, falar um pouco da TopTal, a empresa em que eu estou trabalhando atualmente. TopTal é uma rede de desenvolvedores e clientes internacional, geralmente os clientes são americanos e europeus, então basicamente você se cadastra lá, tem um processo seletivo, e passando, você tem a oportunidade de trabalhar com empresas no estrangeiro, de forma remota, na maioria dos casos. Enfim, e eu acho uma possibilidade muito interessante para quem visa aí esse cenário. Eu compartilhei um link e o QR Code que dá para o link, quem se cadastrar usando isso daí recebe um bônus, tendo passado o processo e começando a trabalhar. E no mínimo acho que vale a pena dar uma olhadinha e entender como é que são as possibilidades. E, bom, meu Twitter está aí, está no site do Front in Capinas também, e se alguém quiser mandar uma pergunta por e-mail, mas no privado, também está ali. Eu vou estar ali fora, se alguém tiver alguma dúvida ou sobre trabalho remoto ou sobre a TopTal, enfim, ou sobre o que for, estou à disposição. É isso. Obrigado.